A CIDADE NO BRASIL Bom, ele disse que basta, né? Falou que ia dar um jeito na história, acabar com o monstro. Pegou uma amassadinha, fez uma emboscada pro berrante pra lá do foço onde começam os campos. Foi lá que a gente encontrou ele, com as trepas espalhadas numa árvore tipo teia de aranha. Levou meio dia para juntar tudo e botar numa cova. Tá na hora de um profissional dar uma olhada nesse berrante. Alguém aqui teria mais informações sobre o monstro? Cinco, o filho do Borzói. Viu o terror com os próprios olhos. Mas pode ser difícil falar com o garoto. Acho que ainda tá lamentando a morte do pai. Entendo. Onde eu encontro ele? Na minha propriedade. Eu acolhi o fedelho quando ele perdeu o pai. A mãe já se foi faz tempo. Podemos conversar? Me deixe em paz. Calma, eu só quero... Eu falei pra ir embora. Eu quero vingar o seu pai. Mas pra fazer isso, eu preciso saber o que matou ele. O berrante matou ele. Já não sabe? Esse nome não diz nada pra mim. Descreva o monstro. Me conte como ele era. Parecia um galo, mas enorme, com uma cauda de lagarto. Eu... Eu ouvi o Rufler latindo no bosque. Fui correr pra ver o que era. Vi o pai nos arbustos, um buraco na barriga, e ele tava gemendo, gritando. Eu queria ajudar, mas como? Como? Calma... 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 Se cuida, garoto. Bebe o bastante pra um pelotão inteiro desde que a família sumiu. Engole um jarro de licor queimado e nem risca. Claro. Barão putão. Se eu quiser enrabar alguma moça, eu vou. Não tô nem aí pra essa proibição. Não tô nem aí pra mim. Focinho está encharcado de sangue. Não desistiu sem lutar. As pegadas estão irregulares. O monstro deve ter começado a mancar. Estava ferido muito provavelmente. Sangue de monstro. Apenas reduz a lista de suspeitos. Uma cocatriz. O barulho está vindo de cima. Escondeu-se na caverna e não vai sair. Uma bomba talvez faça com que mude de ideia. Droga! Não está aqui. Deve ter fugido por outra saída. Preciso capturá-lo antes que fuja. Lá está. Não vai se safar dessa vez. E agora sou lixo. E agora sou lixo. Tchau. Tchau. Merde. Tchau. Tchau. Precisa apanhar rapidinho. Opa. Saudações. Sim. O berrante não vai mais causar problemas. Obrigado, Mestre Bruxo. A recompensa não é muita coisa, mas é como dizem, de grão em grão. Fique com o dinheiro. Você acolheu um órfão. Está precisando mais do que eu. E dizem que os bruxos não têm sentimentos, não são humanos? Muito obrigado. Do fundo do coração. Não. 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 Não.